Eu já não suporto ver meu bem chorando Brigando e lamentando do que a gente faz Joga a roupa na mala e diz que vai embora Depois que sai lá fora diz que não vai mais Mas que amor é isso que eu me apaixonei Porque eu quero ir na hora de sair pra depois Me xinga, me humilha, me deixa avisar Mas que amor safado é esse de nós dois Se ela vai embora eu fico me chamando Se ela não vai aí sou eu quem for Mas é por pouco tempo essa decisão Quem manda é a paixão Calma, calma seu rei, calma, Rabão mudou Eu conheci o Ramon, Ramon mudou Mas é que parece mesmo Ele mudou, né? Boiolou Ó, Ramon, falou que você boiolou O que que é isso? Fala, gente Eu tenho uma pergunta pra fazer, senhor Diga Onde passa um boi, não passa um mosquito? A resposta me dê Aonde passa um boi? Onde é que passa um boi, mas não passa um mosquito? Aonde é? É, eu perguntei pra você, ué E eu sei lá Ué, não há pé de ajuda pro universitário É, você sabe, senhor? Sabe não Aonde passa um boi e não passa um mosquito? O Emerson sabe Onde é, Emerson? Nem vou falar nada Onde que é? A teia de aranha, ué A teia de aranha, tá certo Vem aí no Festa Popular Ela canta muito, ouviu? Vem aí Aline Tagin no Brasil Uou, maravilha Sofreu uma desilusão Um certo alguém partiu o seu coração Por mais que ela seja independente Sofreu, perderam a monta de repente Agora ela só quer recomeçar Passou no banco e liberou o cartão black Hashtag e parte o shopping pra gastar E a noite ela só quer paia Reservou o mezzanino, alugou a limousine Pra ela e pras amigas Camarote, ostentação, pra curar o seu coração E hoje na balada Ela tá patrão, moçaram e viton A mesa fechando o uísque, cerveja, latiria Ela tá pro crime Se ela sofreu, não lembra ou se ela chorou É que ela tá patrão, moçaram e viton A mesa fechando o uísque, cerveja, latiria Ela tá pro crime Se ela sofreu, não lembra ou se ela chorou Sobrou na cara da dor Sucesso, sucesso, sucesso Sofreu uma desilusão Um certo alguém partiu o seu coração Por mais que ela seja independente Sofreu, perderam a monta de repente Agora ela só quer recomeçar Passou no banco e liberou o cartão black Hashtag party shop pra gastar E a noite ela só quer paia Reservou o mezzanino, alugou a limousine Pra ela e pras amigas Camarote, ostentação, pra curar o seu coração E hoje na balada Ela tá patrão, moçaram e viton Na mesa fechando o uísque, cerveja, latiria Ela tá pro crime Se ela sofreu, não lembra ou se ela chorou É que ela tá patrão, moçaram e viton Na mesa fechando o uísque, cerveja, latiria Ela tá pro crime Se ela sofreu, não lembra ou se ela chorou É que hoje eu tô patrão Eu sou o Louis Vuitton Na mesa fechando o uísque, cerveja, latiria Ela tá pro crime É que ela tá patrão, é que hoje eu tô patrão É que ela tá patrão, é que ela tá patrão Moçaram e gritam, na mesa tem chandou Isso seja uma tirinha, ela tá pro crime Se ela sofreu, não lembra, ou se ela chorou Passando na cara da dor Sucesso, sucesso Isso seja uma tirinha, ela tá pro crime Passando na cara da dor Legal, Aline tá agindo, de volta, tudo bom? De volta ao Festa Popular Há alguns meses o tempo com a gente aqui já, né? Há alguns meses já Jair, como é o nome também lá do ser empresário? Meu produtor, Kleber Kleber, aí Jair, todo mundo parceiro, legal E a minha assessora, Kátia, eu tô com a assessora agora Essa música é nova, do novo CD? Sim, tá saindo Como é o nome dessa música? Ela tá patrão Ela tá patrão, legal Mês que vem eu tô gravando um DVD E ela vai tá nesse DVD Vai gravar onde o DVD? Eu vou gravar num lugarzinho um pouquinho diferente Vai ser surpresa Legal, tá aí Não fala que ela é em casa não, hein? Quem quiser contratar você Qual o telefone? Fica à vontade Tá bom 011-94737-7785 011... Oi Ó, quem quiser me achar no Facebook, no Instagram Só colocar a hashtag Ela tá patrão Que me acha em qualquer lugar A hashtag Ela tá patrão Me acha em qualquer lugar Aí, vai levar pra todo o Brasil Legal Parabéns, sucesso Muito obrigada Um abraço pro Jair também Lá do Prainha Que tá com a gente Parceiro da gente Tá bom? Vamos aplaudir a Lina Itagino No Festival Popular Ó, deixa eu dar aquele recadinho Vai